Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2009, no Brasil, foram realizados quase 445 mil partos em meninas de 10 a 19 anos. O número aponta uma queda de 22,4% em relação ao ano de 2005, mas não diminui a importância de se discutir o assunto. Afinal, quais são as causas escondidas por trás dos números? O que elas revelam sobre a realidade dessas meninas? E como o sistema de saúde e a sociedade acolhem essa nova família? Fique com a gente que o Ligado em Saúde já começou. A nossa convidada de hoje é a pediatra Viviane Castelo Branco. Ela é coordenadora de políticas e ações intersetoriais da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Tudo bem, Viviane? Tudo bem. Prazer em te receber para falar sobre esse assunto. Viviane, eu começo o programa falando de um dado de 2009, que são 445 mil partos de 10 a 19. Queria que você comentasse um pouquinho esse número. E a gente já tem algum dado já condensado de 2010? Houve um aumento, uma diminuição? Qual a realidade disso hoje? De forma geral, tem se observado uma diminuição da gravidez na adolescência, em todo o país. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com estatísticas. Porque às vezes a gente bota sobre esse rótulo, gravidez na adolescência, situações que são muito distintas. Então, quando você vai abrir as estatísticas, você vai ver que em algumas regiões isso é muito significativo e em outras regiões é pouco significativo. E o que a gente tem que pensar é o que isso aponta, quais são os determinantes sociais que estão ligados a esse fenômeno. E também pensar um pouco que a gente tem que trabalhar na perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, mesmo que esse número fosse mínimo, na verdade, ele não tiraria a nossa responsabilidade de pensar nessa questão de que os jovens, tanto as meninas quanto os rapazes, precisam discutir esse tema nas escolas, nas famílias. Cada vez mais a gente precisa preparar os jovens para uma gravidez, para que eles possam, inclusive, escolher o melhor momento para ter seus filhos. Quer dizer, olhar um pouco por trás dos números, o que está ali atrás, o que está levando a isso, para entender. Mas, claro, que como você falou, são situações tão diversas, tão diferentes, que deve ser até complicado você apontar um padrão. Exatamente. E o serviço de saúde tem que estar atento a essas singularidades, porque muitas vezes a gente pensa assim, a prevenir gravidez na adolescência é distribuir métodos anticoncepcionais. Não necessariamente é isso, porque muitas vezes essas meninas engravidam porque não tem outras perspectivas de desenvolvimento pessoal. Então, tem vários fatores que estão ligados a esse fenômeno. Algumas questões são próprias desse momento da adolescência, que a gente sabe que os adolescentes querem experimentar, conhecer até os limites do próprio corpo, tem uma coisa de uma certa onipotência, não vai acontecer comigo. Tem questões que são mais culturais, sociais, que envolvem, por exemplo, como é que os meninos e as meninas se relacionam. É uma cultura, uma comunidade onde a menina pode realmente exigir a camisinha do seu parceiro? Ela se sente empoderada para isso? É uma cultura onde os homens, na verdade, acham que eles é que têm que definir o que vai acontecer naquela relação? É uma comunidade onde ser mãe é o único status possível para as mulheres? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E até isso vai variando, de acordo com a região, de acordo com a classe social também, dessa menina, desse menino. Existe, dá para falar de um certo padrão por região ou por classe, ou de acordo com algumas pesquisas, já dá para apontar algumas causas? O que você pode dizer sobre isso? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, você trouxe na sua fala própria a complexidade, mesmo quando a gente fala, quer dizer, falando em Brasil, mais ainda, mas pensando aqui até um pouco na realidade do Rio de Janeiro. A gente tem um projeto, na verdade, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que teve um seminário essa semana. E eles trabalham naquelas regiões mais vulneráveis das comunidades populares. E mesmo entre esses grupos, você percebe, quer dizer, algumas similaridades, mas algumas diferenças. Então, por exemplo, alguns grupos são muito mais vulneráveis que outros. Dentro desse conjunto de meninas que eles estão trabalhando, a gente observou o seguinte, a maior parte já tinha saído da escola. Quer dizer, a gravidez, ela contribui para a saída da escola, mas na maior parte, às vezes, elas já tinham abandonado. Quer dizer, elas já não estavam pensando, né? E às vezes a gente diz assim, nossa, vai interromper seus projetos de futuro. Muitas vezes, o projeto de futuro é esse, né? Ser mãe, né? Elas não têm muitas perspectivas. E nessa pesquisa, foi interessante perceber que, por exemplo, as poucas meninas que estudavam, elas eram todas de uma determinada comunidade, aqui no Rio de Janeiro, né? Dentro da Zona Sul, que é a região com mais oferta de serviços, né? Então, a gente precisa olhar justamente para essa singularidade. Toda vez que a gente está ou atendendo, ou analisando o dado, pensar assim, em que contexto, de que contexto que a gente está trabalhando, né? Quais são os valores daquela comunidade? Quais são as oportunidades que esses jovens têm? Porque é isso que vai fazer a total diferença na forma da gente se conduzir. A gente tem um material aqui bastante interessante, que eu acho que vai ser bacana a gente também se debruçar sobre ele, para comentar um pouquinho. É a Sara. Ela tinha 13 anos quando ela engravidou pela primeira vez, e o Canal Saúde fez uma entrevista com ela. E aí, agora, antes desse programa, né? Alguns anos depois, a gente voltou para falar com a Sara. Então, vamos ver o que está acontecendo na vida dela. Vamos dar uma olhadinha. Minha mãe falava que tinha remédio e eu não tomava. É. Ela me apoiava e eu nunca tomei remédio. Mas por que você não tomava remédio? Porque eu não queria tomar remédio. Mas você sabia que se você não tomasse remédio, você podia ficar grávida? Sabia. Sabia. Sabia que se eu não tomasse remédio, eu ia ficar grávida. Mas aí, então, o que aconteceu? Eu não queria tomar remédio. Eu não queria tomar, eu não tomei. Mas também não queria ficar grávida? É. E, Sara, você pretende ter mais filhos? Nenhum. Eu não pretendo ter mais nenhum. Mas aí você não gosta de tomar remédio. Como é que você vai fazer, então, para não ter mais filhos? Começar a tomar remédio. Para não ter mais nenhum filho. Aconteceu que eu tive minha filha, né? Que eu até gravei o negócio. Aí eu fui, no resguarde, peguei, fui e peguei a Mariana. Eu tive a Mariana. Eu imaginava que eu não ia engravida mais. Entendeu? Que eu peguei ela e não ia ter mais. Eu imaginava assim. Aí foi. Foi um desespero. Eu fui, estava com o sistema de gravidez. Quando eu fui, estava grávida, foi um desespero que só. Eu queria tirar e eu ia tirar. Falei que minha mãe que eu ia tirar com o pai dela, que eu ia tirar. Mas foi no momento ali, assim que eu subi. Depois eu pensei, eu pensei bem. Que é uma vida, né? Aí eu resolvi ter ela, não tirar. E como é que é a sua vida hoje? Com duas filhas. O que mudou? O que mudou? Mudou que eu estudava. Eu estudava. Não tinha preocupação com nada. Eu saía muito. Saía para casa do meu tio. Viajava. Viajava muito. Aí agora eu não faço mais, né? Agora eu parei de estudar, mas agora eu vou começar de novo. Porque elas já cresceram. Sua mãe também teve filho muito cedo, igual a você. Você teve duas meninas. Você tem medo que elas engravidem cedo também? Tenho muito medo. Você pensa nisso? Penso. Penso muito. Mas o que aconteceu comigo não vai acontecer com elas, não. Por quê? Porque eu não vou deixar. O que você vai fazer para não deixar? Ah, não vou sair perto delas. Tipo, quando eu soubesse o que aconteceu, o que elas se perderam. Vou levá-las no médico, vou estar tratando um delas. Porque minha mãe não podia fazer isso comigo. E eu não tinha cabeça. Mas eu vou fazer com elas. E como é que você se previne hoje de uma próxima gravidez? Ah, eu tomo injeção. Todo mês eu tomo... Em 15, 15 dias eu tomo perlotá. Para não poder ter mais filhos. Aí eu mudei muito. Até quando eu tive minha primeira filha, eu não tinha responsabilidade com nada. Só quem cuidava era minha mãe. Tudo era minha mãe. Agora não, depois que eu tive a Mariana, eu mudei. Penso até em casar. Ter minha casa, ter meu lar. Com elas, com o pai delas. Eu penso em trabalhar e ter minha casinha. Cuidar das minhas filhas. Viver o resto da minha vida com elas. Muito rico, né? Nossa, é uma aula de gravidez na adolescência. Impressionante. O iniciozinho ali também é muito, muito típico, né Viviane? Ela engravidou ainda ali no resguardo. Achava que não ia engravidar. Acabou engravidando logo em seguida. E ela diz para a gente isso, né? Ela ali é uma aula sobre esse momento da adolescência. Essa onipotência. Eu não quero, mas eu não tomo. Isso às vezes irrita tanto o profissional. Porque para a gente é tão óbvio, né? Relação sexual desprotegida é igual ao risco. Mas na cabeça deles não é assim. O adolescente não tem tanta essa coisa da causa e consequência, né? Por isso é que você tem que criar várias oportunidades de reflexão. A família tem que falar. Ele tem que ter oportunidade de discutir isso na escola, né? Para ele poder, porque justamente é um momento, assim, de desenvolvimento da capacidade de abstração. Então aquilo que para a gente é tão óbvio, para eles não é. Então você, e ela deixa isso claro, né? O quanto essa rede de proteção, ela tem que estar antenada, né? Te dando oportunidades, né? De refletir, né? Depois, e isso eu achei muito interessante também o depoimento. Quando ela tem o neném, ela volta a ter esse mito, né? De que no resguardo não engravida, né? E o profissional de saúde, muitas vezes, ele acha assim, não, agora que ela teve o bebê, ela vai se tornar mais madura. Como se essa autonomia fosse construída da noite para o dia. Ela continuou com o pensamento mágico, porque ela teve o bebê, mas ela continuava sendo uma adolescente, né? Exatamente. E ali ela traz também uma outra questão, às vezes, a família não acredita na capacidade de cuidado dessa menina. E acaba assumindo a responsabilidade. Quando, na verdade, a gente tem que fazer o contrário, né? Em qualquer época da vida. Eu agora sou avó e estou muito ligada nisso, né? O meu papel, assim, claro que eu adoro curtir o meu neto, mas o meu papel é dar suporte para o pai e para a mãe. E não ser mãe de novo. E não ser mãe dele, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, justamente, para não rotular, né? Para não rotular esses jovens como irresponsáveis. A gente, na Secretaria de Saúde, tem um projeto muito grande, a Rede de Adolescentes Promotores de Saúde, que parte, justamente, desse pressuposto. Esses adolescentes são capazes, a gente tem que valorizar a potência deles. Até porque a gente assiste uma mudança muito clara de comportamento. Da forma como ela fala, mesmo, de amadurecimento, da primeira entrevista para a segunda. Exatamente. É claro isso, né? Exatamente. Agora, indo para essa questão da educação. Então, ela saiu da escola, acabou não podendo, duas, né? De uma mesma vez. Agora, já existe uma lei federal que facilita essa inserção dessa menina grávida ou amamentando no ambiente escolar, não é isso? Com certeza. E, assim, esse é o tema que a gente deve estar discutindo, né? Quer dizer, qual é o sistema de proteção social? Quer dizer, tanto para o antes, né? Será que se essa escola tivesse mais significado para essa menina, que ela, aos 13 anos, estivesse realmente se vendo num outro tipo, num projeto de futuro, né? Será que essa menina via uma outra possibilidade de futuro para ela, né? E aí, a outra questão que você trouxe é a das creches, né? A gente não tem creche para todo mundo e, muitas vezes, a creche não valoriza, quer dizer, essa frequência da escola do adolescente como um trabalho. Quer dizer, seria fundamental, não importa se ela não trabalha, né? O trabalho dela seria ir à escola. Então, você tem que ter todo um sistema de suporte que permita que essa menina realmente possa voltar para a escola, né? Concluir seu projeto de escolarização. E, ali, a gente fica sem saber um pouco desse pai, né? Que, muitas vezes, também abandona a escola para trabalhar, né? É verdade. E aí, exatamente. E aí, quando você fala de agravante, é exatamente essa preocupação, né? Quer dizer, o desfecho dessa situação vai depender dessa rede de apoio. Se essa menina não está estudando, se esse rapaz, né? Esse pai também não está ou não trabalha. Exatamente, né? Isso pode ser um fator, às vezes, de reprodução de pobreza, né? Então, para que ela realmente, para que a filhinha dela não reproduza esse modelo, ela tem que ter acesso a uma série de serviços que vão fazer com que ela possa ter outras possibilidades de escolha quando ela tiver 13, 14 anos com a mãe dela, né? A importância de olhar para essa situação da gravidez na adolescência. E é o que a gente continua fazendo no próximo bloco. Viviane, é só rapidinho. A gente já está voltando. Não sai daí. Estamos de volta conversando hoje sobre gravidez na adolescência com a pediatra Viviane Castelo Branco. Ela é coordenadora de políticas e ações intersetoriais da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Viviane, no bloco anterior, a gente viu ali a história da Sara, que engravidou sem querer, né? Mas, nesse bloco, a gente tem uma outra história. É um casal que planejou, quis engravidar e é um casal que está sendo atendido pelo NESA, que é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente. É um setor da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha. As meninas, quando chegam, todas elas passam. Primeiro pela enfermeira, que faz a primeira consulta, faz uma anamnese mais completa da situação socioeconômica, da situação social dela, nível de escolaridade, com quem ela mora, se ela tem alguma patologia, enfim. A seguir, todas passam pela nutricionista, pela psicóloga e pela assistente social. Então, assim, cada profissional faz uma avaliação individual de cada paciente para avaliar se tem uma necessidade dela continuar com o acompanhamento psicológico ou não. Algumas, assim, tem um contexto familiar que favorece, seguro. Lógico que sempre é um susto, elas sempre ficam muito assustadas inicialmente, mesmo quem deseja gravidez. Mas quando o psicólogo avalia que não há necessidade de um acompanhamento maior, ela recebe alta nesse primeiro momento e, ao longo do pré-natal, a gente avalia a necessidade de um retorno ou não. A gente se conheceu na escola, quando ela tinha 11 anos. A gente estávamos juntos há 4 anos, vai fazer agora em fevereiro. E veio esse nenenzinho. A gente quis. A gente não podia ficar muito junto, por causa da família dela e tudo. Ela ficava na casa dela e eu na minha. Os pais delas não apoiavam muito, porque eu era mais velho do que ela, sou bem mais velho. Só que minha família apoiava e tudo, a gente queria ficar junto lá em casa. E aí veio o neném para poder unir a gente, entendeu? Para a gente morar junto. A presença é muito importante. Deixar a mãe mais confiante, entendeu? Acho que a mãe sente aquela vontade realmente de ter o bebê, ter o pai ali junto, entendeu? Não ficar saindo, deixar a mãe em casa sozinha. A esposa, no caso, né? Você tem que estar junto. Porque você estando junto, ela vai te amar mais ainda e seu filho também. No início eu tomei anticoncepcional. Mas, assim, eu viajei, desregulou, não tomei, deixei de tomar. E a gente não usava muito preservativo. Um erro, né? Mas, aí, depois a gente decidiu engravidar, aí a gente parou de usar realmente tudo. Anticoncepcional e preservativo. Minha mãe queria muito ter um neném, só que não estava conseguindo. Um netinho para ela seria ótimo. Minha família, no início, ficou muito desapontada, né? Decepcionada, porque tinham planos para mim e tudo. Mas os planos para mim não morreram. Eu continuo querendo estudar, me formar, dar um futuro melhor para mim, para o meu filho, para a minha família. Aí, mais uma porção de coisa que a gente pode discutir, né, Viviane? Quer falar um pouquinho, fazer um comentário aí, geral? Eu sempre sofro quando eu tenho que comentar, porque a minha cabeça vai longe, né? Eu fico mobilizada com as histórias, né? Aqui também me chamou uma certa atenção. Claro, primeiro a participação do pai, né? Que felizmente está ali acompanhando, enfim, planejando. Mas eu acho que esse caso também trouxe uma questão interessante que a gente acaba discutindo um pouco, que é o desejo das avós, né? Que coisa, né? Isso é muito comum, né? E ali ele consegue verbalizar. Mas muitas vezes isso está escondido, né? Que de alguma forma essas avós, às vezes, por terem seus sonhos frustrados, às vezes até porque foram mães muito novas e as suas mães tomaram conta dos seus bebês e tudo, de alguma forma elas facilitam essa... É, nesse caso parece que criaram todas as possibilidades. Exatamente. Então, assim, claro que a gente não quer criticar, gente. É só pegar o exemplo para a gente poder pensar, mas para entender também a complexidade de interesses, de olhares, né? De circunstâncias que estão envolvidas. Então, e da importância, né? Da gente ter essa visão holística até quando a gente vai fazer um trabalho, né? Não é à toa que, assim, a preocupação de quem está lidando com a questão da gravidez é também ter espaço, por exemplo, de práticas educativas que envolvam as famílias, né? Essa preocupação que a família da menina tem, dela dar continuidade, né? A outros projetos... É uma fala interessante que ela fala. Eles ficaram decepcionados porque não eram esses os planos que eles tinham para mim. Exatamente. Mas, enfim, a gente sabe, assim, como pais e mães, que os nossos filhos, a gente cria os filhos para eles terem autonomia, né? Mas, assim, também é importante para os pais, né? Que essa menina tenha um mínimo de independência, né? E ali fica muito clara a importância do serviço, né? E nesse caso é um serviço universitário, que tem todo um cuidado. A gente não tem serviços com esse grau de complexidade, né? Espalhados por todo o país, mas cada vez mais, por exemplo, a gente tem o saúde da família, né? Que está bem próximo das comunidades... No país todo. No país todo. Então, esses profissionais de saúde da família, eles também têm acesso à família como um todo, né? E podem ser espaços também de orientação, né? Ajudar esses adolescentes a refletirem e assumirem a responsabilidade sobre os seus próprios filhos. Ajudar esses avós, né? A não ficarem tomando conta, né? Desse bebê a cumprirem seus papéis de avós, né? Porque quando esse casal se responsabiliza, ele também pensa melhor numa segunda gravidez, né? Todo mundo sabe que cuidar de filho é muito difícil, né? Então, assim, quando a gente se responsabiliza e entende o tamanho da... A complexidade da questão, da responsabilidade, quando esses homens... Vem com o amadurecimento. Exatamente. Quando esses homens também assumem, né? Você pensa mais na hora de ter um segundo filho, né? Mas você acha que, de forma geral, os profissionais de saúde, no sistema único de saúde, eles já estão mais preparados para essas questões da adolescência? Ou ainda lidam com certo preconceito? Com certeza. Eu acho que esse é um enorme desafio. Os profissionais, às vezes, veem os adolescentes com muito preconceito. Sim, principalmente os adolescentes de classe popular, né? A tendência que tem, inclusive, julgar esses meninos e essas meninas. E isso afasta os jovens do serviço. O que é grave, porque pode trazer consequências, por exemplo, que é muito comum da menina não fazer o pré-natal. Exatamente. Não estar sendo acompanhada nesse momento da vida da gravidez. E os profissionais, às vezes, têm pouca reflexão sobre isso, né? Então, por exemplo, eu não conseguiria imaginar que o dia que eu, digamos, que eu engravidei e procurei uma unidade de saúde, que alguém pudesse perguntar, por que você engravidou? Você não conhecia método? Mas eles fazem isso com os adolescentes, assim, sem perceber o que estão fazendo, né? E depois não entendem por que o adolescente demora a voltar, né? E a gente perde muitas oportunidades, né? Por exemplo, o teste de gravidez, né? Que, enfim, está disponível nas unidades de saúde. É uma oportunidade excelente, né? Para captar precocemente esses adolescentes, mesmo as meninas que não estão grávidas, né? Porque quando você vai procurar o teste, você está denunciando que você está tendo relação desprotegida. Então, era o momento de pegar ali aquela menina, tentar conversar, orientar, aproximá-la do serviço. Perfeito. O fato de ter o desejo também não quer dizer que a gente diga, ah, ok, né? A gente tem que ajudar essa adolescente a refletir sobre esse desejo, né? Quer dizer, o nosso papel é criar essas oportunidades para que ela conheça, né? O leque de possibilidades que ela tem, né? Esse parceiro também, para que eles possam fazer escolhas mais informadas, né? Agora, a gente está chegando ao final, mas a gente não pode deixar de falar da educação sexual. Como é que está essa questão nas escolas? Bom, hoje em dia, o próprio Ministério da Saúde está fazendo um investimento muito grande, né? Do programa Saúde na Escola. Mas a gente sabe que, enfim, a gente vai esbarrar também com preconceitos das famílias, de professores. Então, em alguns locais você tem realmente uma boa discussão, facilitação do acesso a métodos. Tem escolas que, inclusive, distribuem o próprio preservativo, claro que com muito cuidado. E outras que não, né? Ainda são muito resistentes. E o que eu acho importante colocar é que, quando a gente fala de educação sexual, a gente não está falando só sobre anatomia, fisiologia, sexo, estrito, senso. A gente está falando sobre projetos de vida, relações entre as pessoas, desenvolvimento de habilidade, né? De comunicação, de negociação. Então, por exemplo, quando, para um adolescente poder exigir o uso de preservativo numa relação, não basta ele estar lá com a camisinha, com o selo do Inmetro e tudo que a gente ensina, né? Eles têm que poder se sentir seguros, né? Para poder fazer essa interferência ali na relação, negociar com o parceiro, poder dizer não, né? E também... Existe uma segurança que deve estar por trás, seja dada pela família ou pela escola, né? Exatamente. Existe todo um suporte para que esse adolescente possa depois decidir sobre sua própria vida. Exatamente. E isso envolve determinadas metodologias, né? Você desenvolve essa capacidade nesses jovens, inclusive a capacidade de buscar ajuda, porque muitas vezes, por tudo que envolve esse momento, eles vão esquecer de usar a camisinha mesmo, vão largar para lá e aí a gente tem a pílula do dia seguinte. Então, no dia seguinte, quando cai a ficha, ainda dá tempo de você fazer alguma coisa, né? E tem que saber que existe, tem que saber onde é o posto de saúde mais próximo e onde buscar ajuda. Exatamente. Essa é a orientação final que você deixa, Viviane, para quem estiver nos assistindo? Onde procurar ajuda, onde conseguir auxílio, enfim, informação? Exatamente. Bom, então assim, os postos de saúde, eu acho que são um espaço. Aqui no Rio de Janeiro também tem um serviço que eu acho muito importante, que é o 123ALO, né? Que é um serviço telefônico para pedido de ajuda. É 0800 0123 123. Então, às vezes, até por uma relação angustiante com o parceiro, como é que eu vou dar essa notícia para a família, onde é que eu busco um serviço, né? Então, eu acho que assim, existem diferentes possibilidades. Mas, por exemplo, saúde da família, as unidades de saúde sempre são um local, estão no país todo. É uma referência importante. Tá certo, Viviane, muito obrigada pela sua presença. O Ligado em Saúde chegou ao fim, mas a gente acho que fez uma bela discussão aí sobre o assunto, viu? Foi um prazer te receber. Igualmente, obrigada pela oportunidade. Ok, e se você tem alguma dúvida de saúde ou sugestão de tema, manda aqui para a gente. Nosso e-mail é ligado arroba canalsaude.fiocruz.br Ou então ligue para o 0800 701 8122. Acesse também o site do Canal Saúde, canalsaude.fiocruz.br Nele você encontra programas que já foram exibidos e conhece toda a nossa programação. Eu te espero no próximo programa para a gente ficar cada vez mais ligado à sua saúde. Até lá! Tchau! 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 Tchau!